Começa agora, Acelerando Transamérica, tudo sobre o automobilismo do Brasil e do mundo, com André Galvão e Leandro Boldaquian. Acelera aí, Galvão, vai, vamos lá. Acelerando, acelerando, vamos juntos com você em mais uma sexta-feira de muita velocidade. Cá estamos nós, novamente por aqui, eu, André Galvão e o Leandro Boldaquian, para trazer as últimas notícias do esporte a motor no mundo. Por exemplo, tem etapa da MotoGP neste final de semana, né, Leandro Boldaquian? Boa tarde. Tudo bem, Galvão, boa tarde. Boa tarde, amigo ligado na Transamérica, fã da velocidade, assim como nós. Pois é, temos a última etapa da MotoGP, o campeonato já está decidido, Joamir é o campeão, vai buscar mais uma vitória na temporada, a Stock Car Brasil, né, o Campeonato Brasileiro de Automobilismo, em mais uma etapa, a penúltima em Goiânia, né, e aí depois nós teremos os descartes para ver realmente quem chega a Interlagos na última rodada com chance real de título, né, e também brasileiros mundo afora. Temos notícias do Sérgio Sete Câmara integrando o grid da Fórmula E, né, confirmado nesta manhã, vai correr pela Dragon, enfim, muitas informações do mundo da velocidade, Galvão. É isso aí, você pode participar conosco enviando sua mensagem via Twitter, arroba TR Esportes, e via WhatsApp 99775-5354, 99775-5354, capriche no seu recado, grave a sua mensagem, porque as melhores mensagens de áudio vão para o ar também aqui no nosso Acelerando Transamérica, com o Rafael Paco, como piloto Transamérica na mesa de som, com o Rodrigo Nascimento, nosso chefe de equipe de produção, está no ar o Acelerando Transamérica logo após o horário político, né, por causa do segundo turno das eleições, temos este horário alternativo para o Acelerando, do meio-dia 10 ao meio-dia 20, né, mas isso só vai durar mais uma semana, então na próxima segunda-feira será assim, depois na próxima sexta-feira será assim, mas depois vamos ter aquele horário padrão, às segundas e às sextas, ao meio-dia, logo após o jornalismo da CNN, em conjunto com a Transamérica, né, coladinho, então tem o Acelerando para você, antes do Papo de Crack, primeira edição, que sempre é apresentado neste horário tradicional, então às segundas e às sextas-feiras, está certo? E amanhã tem o Acelerando Especial de sábado, das 11 ao meio-dia, para todo o Brasil. Bom, começamos com Sérgio Sete Câmara, na Fórmula E, né, Leandro Boulda? O Brasil vai ter mais um integrante na Fórmula E, o Serginho Sete Câmara, né, filho do presidente do Atlético Mineiro, ele será um dos pilotos titulares da Geox Dragon, na próxima temporada da categoria de carros elétricos. O Sete Câmara foi piloto de testes, né, da equipe de Jay Pense, que na temporada passada ganhou a titularidade no Festival de Berlim, naquelas últimas seis etapas que nós acompanhamos, né, o André Gavon no aeroporto de Tempelhof, que foram seis etapas com três traçados diferentes, né, um para um lado, outro para o outro, aí depois cortaram uma curva lá, fizeram tudo para poder terminar na bolha de Berlim. Então, o brasileiro que também buscava uma vaga na Fórmula 1, né, não conseguiu, e agora opta pela categoria de carros elétricos em 2021, né, que o Brasil vai ter mais um representante, já tem o De Grasse, o Massa correu ano passado e não corre mais, lembrando que a temporada começará em Santiago, lá no Chile, logo em janeiro, viu, Galvão? É isso aí, né, o Serginho Sete Câmara realmente tinha como melhor destino para ele a Fórmula E, né, muita gente, claro, gostaria de vê-lo na Fórmula 1, ou numa Red Bull, ou numa AlphaTauri, claro que seria numa AlphaTauri, né, num primeiro momento, mas a verdade é que ele não tinha o patrocínio certo para entrar no grid da Fórmula 1, né, a gente precisa também dizer que o Sérgio Sete Câmara disputou três temporadas de Fórmula 2 e não conseguiu ser campeão, né, teve como melhor resultado um quarto lugar em 2019, chegou a vencer corridas na Fórmula 2, foram três vitórias do Sérgio Sete Câmara no total na Fórmula 2, mas faltava aquele algo a mais, né, para chegar na Fórmula 1. Em Macau, ele chegou próximo de uma vitória, conseguiu terminar em terceiro lugar, uma prova em Macau de Fórmula 3, que é super tradicional, né, nas categorias de base é muito valorizada, chegou no pódio, portanto, mas faltava aquele quesinho ali para chegar na Fórmula 1. Então, boa sorte para o Sérgio Sete Câmara na Fórmula E, que ele consiga andar mais do que o carro, né, porque o carro, infelizmente, da Dragon não é bom. Então, ele não chega para disputar o título longe disso, mas, de repente, né, Leandro, fazendo uma boa temporada, ele arruma uma vaga melhor. Disputa, né, disputa, compete, né, eu acho que todo mundo busca isso, né, todo, em qualquer que seja o esporte, a galera gosta de buscar uma competitividade, e, embora não seja, né, a melhor equipe, ele está lá no grid, ele pode fazer boas corridas, é uma, é um grid bem igual, né, Galvão, a Fórmula E tem disso também, e é uma categoria que está crescendo, então, boa sorte ao Sérgio, que vai disputar aí, em 2021, a Fórmula E. Sexto brasileiro no grid definitivo da Fórmula E, que já teve, além do Lucas de Graça, que continua lá até hoje, né, que já foi campeão da Fórmula E, e é referência, um dos maiores pilotos da Fórmula E, o Lucas de Graça, né, campeão pela Audi, nós já tivemos Nelsinho Piquet, que foi campeão na primeira temporada, tivemos Felipe Massa, agora recentemente, Felipe Nasser chegou a correr algumas provas, e o Bruno Senna disputou os dois primeiros campeonatos. Então, sexto piloto brasileiro na Fórmula E, a categoria de carros elétricos, para muita gente, a categoria do futuro, que tem o português Antônio Félix da Costa, como atual campeão. E na MotoGP, hein, tem etapa neste final de semana, né, Leandro Boldaquera? É Portimão, André Galvão, que vai sediar a última etapa, e detalhe que vai ser a despedida de Valentino Rossi da Yamaha, hein, quinze temporadas na Yamaha, porém a separação não é tão definitiva assim, até porque ele vai para a equipe satélite, né, a SRT, né, como se fosse a Red Bull saindo para ir para a AlphaTauri, né, ele está dando um passo atrás, mas, é claro, né, ele vai a uma atração do grid, após quinze anos, portanto, o Valentino Rossi se despede da Yamaha, né, o GP que vai marcar também a despedida de Carl Crutchlow, né, ele vai encerrar a carreira, e o Dovizioso, que teve um ano ali perto dos primeiros colocados, vai tirar o ano sabático, porque ele não tinha equipe, aí o cara fala, já não tem equipe mesmo, ah, eu vou, esse ano vai ser sabático, esse ano eu vou descansar, mas, enfim, o italiano André Dovizioso também se despede, né, vamos acompanhar o português Miguel Oliveira, foi o mais rápido, vai correr em casa, vai tentar fechar com chave de ouro essa temporada em que ele já foi vitorioso uma vez, Galvão. É isso aí, MotoGP neste final de semana, e tem Stock Car Brasil também, rodada dupla em Goiânia, neste final de semana, duas provas na capital do estado de Goiás, então, nós teremos em Goiânia, a briga pelo título cada vez mais quente, hein, Thiago Camilo lidera com duzentos e vinte e dois pontos, Ricardo Zonta é o segundo com cento e noventa e oito, vinte e quatro pontos atrás, e Rubens Barrichello é o terceiro com cento e noventa e seis, vinte e seis pontos atrás, ainda tão perto ali o Ricardo Maurício, o Daniel Serra e o César Ramos, seis pilotos brigando pelo título, Lelê. E depois dessas etapas, são duas, uma no sábado meio-dia e quinze, a outra no domingo às onze da manhã, e vão haver os descartes, né, três resultados serão descartados, e aí nós teremos a clara e real noção de quem chegará em Interlagos na última corrida no dia doze, né, doze e treze, final de semana de dezembro, com chances reais de título, e claro, a Transamérica estará presente em Interlagos. É, a Transamérica vai acompanhar tudo pra você, tem nesse final de semana também a Fórmula Regional, uma espécie de Fórmula 4 Mundial, e o Gianluca Petekoff está na luta pra conquistar o título brasileiro. O Gianluca Petekoff tem quatro pontos a mais que o Arthur Leclerc, e a penúltima etapa será em Imola, na Itália. São três corridas por final de semana, então boa sorte pro Gianluca Petekoff. Olha só a galera participando do programa com a gente, mandando mensagem, e tem um ouvinte, põe no ar, Rafael Paco. Não dá pra conseguir entender como que o Brasil não tem um representante na Fórmula 1 com um monte de pé de rato lá disputando o título, enquanto um que tem um carro mais ou menos e um pouquinho mais de habilidade, deita o cabelo lá. Tá difícil, hein? Deita o cabelo é uma expressão que eu gosto bastante. E agora isso é explicado também, né, Galvão? Pela questão financeira, tem muita gente lá que tá por conta de patrocínio, né? Isso é verdade. Mensagem do Omar de São José dos Campos pra gente. Bacana. O Eduardo Aguiar Silva também mandou mensagem. Tem aqui o ouvinte perguntando a respeito do Pérez, que vai fechar com a Red Bull. Alexandre. Olha, ainda não temos essa definição. Nem do Hamilton ainda tá definido. A Red Bull não decidiu, pelo menos está com o discurso, que não decidiu quem vai ser o companheiro do Max Verstappen. E o Ricardo de Martini, ele pergunta se nós temos notícias de Michael Schumacher. Ele está vivo, né? Essa informação que todos nós temos, que ele se recupera numa cama, e a gente aguarda mais informações a respeito dele, porque a família preserva o alemão Michael Schumacher. E só pra finalizar ainda sobre o Hamilton, ele disse essa semana que ele se sente jovem ainda pra continuar pilotando, só que ao mesmo tempo ele quer curtir o tempo com amigos e familiares, e com o Roscoe, né? O seu bulldog inglês, que tá em todas as fotos, e ele quer reduzir as viagens a trabalho. Então, o que eu imagino... Olha o Roscoe aí. É, o Roscoe tá aí. O que eu imagino, ele vai correr mais um ano. Ele vai correr mais um ano, vai virar o oitavo, o título, vai buscar o oitavo título, e depois ele para. Eu acho que não passam de dois anos, no máximo até o final de 2022. Mas são apenas chutes neste momento aqui da equipe do Acelerando Transamérica. Foi rapidinho, nós tivemos que pisar fundo, mas é assim mesmo. Segunda-feira, e nós vamos voltar com o programa neste horário, do meio-dia 10 ao meio-dia 20, mas amanhã tem das 11 ao meio-dia o Acelerando Especial de sábado com entrevista exclusiva com Hélio Castro Neves, campeão da Insa, campeão lá nos Estados Unidos da categoria de Endurance. Amanhã também a gente deve ter entrevista com Caio Colé, vice-campeão da Fórmula Renault. Então, fique ligado. É linho também, hein? Já falei aqui do linho, Leandro. Desculpa, eu tava lendo as mensagens dos ouvintes aqui. Acelerei demais e o Leandro ficou pra trás. Vem aí o Papo de Crack, primeira edição na Transamérica. Segunda-feira é com você, viu, Leandro? Eu faço o programa amanhã, mas eu saio de férias depois. Deixa comigo. Vamos acelerar, então. Valeu, Rafael Paco. Valeu, Rodrigo Nascimento. A gente vai, mas volta. Eu serei um dos comentaristas do Papo de Crack hoje. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto